Olá gatas, tudo bom com vocês? Meus amores, hoje eu vim mostrar todos os detalhes de um esfumado super simples O seu primeiro esfumado Esse vídeo é pra você que nunca fez um esfumado, faz uma maquiagem bem básica pro dia a dia e tem a maior vontade de aprender E pra você que tem muita dificuldade também em fazer um esfumado assim, sem nenhuma marcação Aquele olho esfumado super bacana Hoje a gente vai usar pouquíssimos produtos, hoje eu vim aqui pra facilitar a vida de vocês Então a gente vai usar pouquíssimos produtos pra fazer um esfumado Na verdade uma sombrinha só Então hoje eu vim aqui pra facilitar a vida de vocês Se vocês gostarem do tema do vídeo, por favor não esqueçam de deixar o joinha registrado Porque assim eu fico sabendo que vocês gostaram do vídeo, que eu posso continuar fazendo mais vídeos desse tipo, tipo aulinha Se inscreva também no canal pra você fazer parte da nossa família E me sigam nas redes sociais também, que é por lá que a gente fica mais pertinho Então vamos começar? Hoje eu vim mostrar pra vocês todos os detalhes Mas antes de começar o tutorial eu quero dar algumas dicas pra vocês que são extremamente importantes Hoje a gente vai usar uma sombra só e uma sombra marrom Esse detalhe é muito importante pra quem nunca fez um esfumado ou pra quem tem muita dificuldade A melhor cor pra você começar a testar, a treinar É o marrom porque é a tonalidade mais próxima do tom da nossa pele Então eu escolhi um tom de marrom intermediário com fundo mais quente Mas é claro que o marrom que você vai escolher tem que ser de acordo com a sua tonalidade de pele Importante que seja um tom quente porque ele aparece mais, tá super em alta, tá super bonito O que é um marrom de tom quente? É um marrom com fundo mais avermelhado, meio cor de tijolo, de telha Eu não escolhi um tom de marrom nem muito clarinho e nem muito escuro Pra não dificultar a nossa vida Eu escolhi um intermediário que você consegue aplicar tanto ele de forma intensa, mais escuro E com o esfumado você consegue diluir essa cor e deixar ela mais clarinha O que é o esfumado? O esfumado é isso A cor começar de forma escura aqui no côncavo e ir desaparecendo até chegar no tom da nossa pele Esse é o esfumado E hoje eu vou mostrar pra vocês o esfumado basicão mesmo E você aprendendo esse primeiro esfumado você vai conseguir fazer qualquer outro De acordo com a sua força de vontade, a sua paciência e a sua dedicação Porque é o que eu sempre digo pra vocês Maquiagem é treinamento Todos os dias a gente tem que treinar pra chegar à perfeição Hoje eu maquio muito mais do que ontem E assim sucessivamente, entendeu? A gente aprende com os nossos erros Então hoje eu vou mostrar pra vocês todos os detalhes Mas eu vou primeiro mostrar pra vocês os produtos que a gente vai usar Pra você separar aí na sua necessaire e vir aqui junto comigo aprender todos os detalhes desse esfumado facinho Primeira coisa que eu vou precisar é um corretivo Eu gosto muito desse corretivo da Tracta, o efeito mate Eu uso ele mais pra aplicar na minha pálpebra do que pra usar como corretivo Porque ele é bem sequinho, então como eu tenho a pele seca não funciona muito aqui na minha olheira Eu uso mais ele pra corrigir a minha pálpebra e daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês como eu faço isso E é importantíssimo que seja um corretivo sequinho Que não seja um corretivo hidratante, molhado Importante que seja um corretivo de efeito mate Seja ele qual for que você tiver aí na sua casa Um pó compacto ou uma sombra do tom da sua pele Eu uso esse pó da Vult, esse aqui é na cor 1 É o que eu uso no meu rosto, então é esse que eu vou usar Uma sombra da sua preferência Hoje eu trouxe só produtos super acessíveis Eu escolhi essa sombra aqui da Playboy A número 3 É um tom de marrom super quente É importante que seja uma sombra opaca Que não tenha nenhum tipo de brilho Pelo menos pra gente começar hoje Ela é muito acessível, você encontra ela em qualquer lugar E ela é muito baratinha Eu paguei acho que 3 ou 4 reais nessa sombrinha aqui E dois pincéis Esse pincel aqui é o que vai mandar na nossa maquiagem hoje É o B140 da Macrylan É um pincel de esfumar Ele não é nem muito grandão e nem muito pequenininho Ele fica no meio termo Ele é do tamanho da pontinha do meu dedo Só que é um pouquinho mais magrinho Ele é de cerdas naturais E um pincel de aplicar sombras comum Esse aqui é do Kit Dalo Ferraz É o número 7 do Kit Dalo Ferraz E você pode aí escolher qualquer um Pode ser da Macrylan também, da Ruby Rose Qualquer um que tenha esse formatinho aqui Ele é um pincel de aplicar sombra Só que ele é maiorzinho E ele é um pouco gordinho Ele é achatado Ele é de aplicar sombra Então esses dois pincéis já dão conta do recado Não precisa de mais do que isso E você encontra pincéis bem baratinhos Nesse mesmo formato que eu mostrei pra vocês É importantíssimo que os pincéis estejam limpos Quando você começar a fazer a sua maquiagem Crie o hábito de sempre que você terminar de se maquiar Limpar o pincel Tem vários limpadores de pincéis Que a gente encontra aí Bem baratinhos Então é muito importante que você limpe o seu pincel Quando você terminar Porque se você não limpar O resíduo de sombra que ficar aqui no pincel Ele vai manchar a próxima sombra que você for aplicar Nunca vai ficar da cor que ela é exatamente Porque o pincel tá sujo de uma outra sombra Não esqueçam desse detalhe E é isso que a gente vai precisar pra fazer o nosso esfumado Outro detalhe Os cílios puxiços fazem toda a diferença Mais pra frente eu vou mostrar pra vocês uma foto Com máscara de cílios só e com os cílios Dá uma diferença absurda Às vezes uma maquiagem super básica Como eu vou ensinar pra vocês hoje Fica um escândalo de poderosa Só aplicando cílios puxiços E acalma o coração de vocês que já já vai ter vídeo Muito explicadinho Muito legal de como aplicar cílios puxiços Ainda nessa maratona Porque eu tô preparando um vídeo muito especial Com muitos detalhes pra vocês não perderem nada Então é isso Agora vocês vão ficar com o tutorial Ele tá bem explicadinho Hoje o nosso vídeo vai ser um pouco longo Porque são vários detalhes Eu quis mostrar todos os detalhes pra vocês Entenderem que depois que vocês pegarem esses detalhes Vocês vão tirar de letra Vocês podem ter certeza Agora chega de conversa E vamos pro tutorial Eu já corrigi a minha sobrancelha É muito importante você corrigir a sua também Ainda está em fase de cicatrização Então eu só posso aplicar um pouquinho de sombra Bem de leve Mas eu fiz o contorno todinho aqui com o corretivo E a primeira coisa que a gente tem que fazer É preparar a pálpebra pra receber a sombra Eu vou aplicar aqui esse corretivo da Tracta Olha, eu aplico com vontade Ele é bem sequinho E ele tem altíssima cobertura Então pra mim que tem olheira até aqui na pálpebra Esse corretivo é o que eu mais amo Pra fazer esse passo Então eu aplico bastante Você pode vir com o dedo pra esfumar Mas eu gosto de aplicar a espondinha Então eu vou dando batidinhas com a espondinha Porque assim eu tiro todo o excesso do produto E deixo a pálpebra bem lisinha Pra receber a sombra O importante do corretivo ser bem sequinho Você não vai precisar selar com o pó E assim a sombra fica mais pigmentada ainda Eu vou pegar essa sombra unitária da Playboy Na cor número 3 Ele é um tom de marrom quente É uma sombra bem pigmentada e fácil de esfumar Com esse pincel da Macrylan Que eu sou apaixonada É o B140 Ele é um pincel oval para sombras E vou começar no primeiro passo Pego uma quantidade boa de produto Tiro um pouco do excesso E aplico aqui no final da minha pálpebra móvel Eu só vou aplicar Apliquei bem aqui, ó Onde acabam os meus cílios Apliquei aqui É importante você levantar a sua cabeça Um pouquinho pra trás Pra você encaixar o pincel Bem no lugar correto É sempre importantíssimo Começar pelo canto externo E aí, ó Eu venho arrastando ele Com movimentos de vai e vem Até o meu canto interno Vocês estão vendo que aqui A cor tá bem mais intensa do que aqui? Então, isso é muito importante Porque se eu trouxer Essa mesma quantidade de produto pra cá Eu vou manchar toda essa área aqui Que eu não quero que manche Eu vou aplicar aqui E vou trazendo com o movimento de vai e vem Até o meu cantinho interno Cuidando pra que essa sombra Não encoste aqui na paredinha do nariz Só isso O movimento de vai e vem Esse é o primeiro passo O segundo passo é você selar o corretivo Aqui abaixo da sua sobrancelha E aqui no cantinho interno Você poderia fazer isso antes de começar também Não tem problema Eu vou usar o pó que eu apliquei na minha pele Do tom da minha pele Com um pincel fofinho de aplicar sombra Tá vendo que ele não vai acrescentar cor? Ele só vai matificar essa área aqui E isso ajuda muito no degradê Porque quando essa sombra se encontrar com pó Ela vai ficar mais diluída E também evita manchar Eu vou aplicar aqui ó Na paredinha do meu nariz Que aí assim a gente sela esse corretivo E evita que ele manche com essa sombra marrom Então aqui abaixo da sobrancelha Até o cantinho interno do olho Você pode também usar uma sombra iluminadora Pra fazer esse passo Essa primeira marcação é dentro do côncavo O côncavo é esse ossinho Que fica aqui entre a pálpebra móvel E a pálpebra fixa Pra você encontrar ele É só você deitar a cabeça pra trás E colocar o seu dedo Que você vai sentir exatamente o ossinho Então você vai encaixar o pincel Bem dentro do côncavo Tá vendo como afunda? É nessa marcação aqui Que você vai aplicar essa primeira camada de sombras E aí não tem como errar Porque você vai colocar certinho Aqui dentro do côncavo Aonde o pincel afunda Então deita a cabecinha pra trás E leva essa sombra aqui dentro do côncavo Com o movimento de vai e vem O movimento de vai e vem Ele leva a sombra de um lado para o outro Movimentos circulares fazem com que a sombra suba Então é isso que a gente vai fazer Eu não peguei mais produto nenhum Vamos começar com movimentos circulares Aqui no canto externo Onde tem mais sombra Tá vendo como a sombra já se dilui completamente? E ela sobe E aí você vai delicadamente subindo com essa sombra Lembrando que a gente pega na pontinha do pincel Porque assim o esfumado fica mais leve Se precisar você aplica mais um pouquinho Mas sempre aplicando aqui embaixo Você nunca vem com sombra aqui na parte de cima Aplica aqui e sobe E aí a gente vai fazendo isso Pra tirar toda essa marcação Mesma coisa Quando a cor não estiver mais pigmentando Você aplica aqui embaixo E vai com movimentos circulares Lembrando que quanto mais você fazer movimentos circulares Mais a sombra vai subir Eu gosto muito de chegar com a sombra até bem próximo da minha sobrancelha Então eu vou fazendo movimentos circulares Sem pegar mais produto Porque essa área aqui é onde a sombra precisa ficar esfumada E menos intensa E como a gente aplicou o pó aqui Vocês estão vendo como o pó ajuda muito A diluir essa sombra Faz com que a sombra fique ainda mais clarinha Aqui eu gosto de fazer de várias formas Você pode fazer numa versão mais puxadinha Ou numa versão mais arredondada E isso muda de acordo com o movimento do pincel Dessa forma aqui circular Ele vai parar aqui E dessa forma você vai levar a sombra pra fora Hoje eu vou levar ela pra fora só um pouquinho Gosto desse efeito porque alonga os meus olhos Eu tenho os olhos bem pequenininhos Então eu gosto de fazer esse efeito puxadinho E aí é praticamente isso, gatas Olha só Esse é o esfumado básico Com uma sombra só Depois eu volto pra mostrar pra vocês O degradê de cores, tá bom? Aí eu vou com o próprio pincel Aplico aqui, ó Com batidinhas Só pra ficar uma corzinha aqui Mas você pode colocar também Uma sombra cintilante Que também dá um efeito muito bacana Então é isso Não tem segredo algum Se você fizer tudo isso que eu te expliquei Você vai conseguir de primeira Fazer um esfumado super lindo Vocês conseguem ver aqui Essa entradinha aqui Com pouco produto É importante que o esfumado tenha um formato Porque senão parece uma bagunça só Nesse cantinho aqui Onde eu apliquei o pó compacto A sombra não chegou Então ela tá bem recortadinha assim Faz com que pareça que a sombra está bem trabalhada E aí vocês conseguem perceber Que aqui a cor tá bem mais intensa Aqui ela tá mais esfumada E aqui próximo da sobrancelha Ela praticamente se misturou Com o tom da minha pele Outro truque É se você achar que subiu muito com a sombra Ou que ela tá tudo de uma cor só Isso acontece nas primeiras vezes Você pode usar o truque do pó compacto Você pega mais um pouquinho do pó compacto No mesmo pincelzinho que a gente usou E aplica aqui abaixo da sobrancelha De um lado pro outro Porque ele vai suavizar esse final Ele suaviza muito esse finalzinho Então esse é um truque também muito bacana E aí vocês perguntam Onde acabar o esfumado? Como meu olho é bem pequenininho Eu sempre acabo tipo Menos de um dedinho Depois da minha sobrancelha Do final da minha sobrancelha Mas se você tiver uma sobrancelha bem longa Faz o esfumado nessa direção Do finalzinho da sua sobrancelha Eu coloco um dedinho só Bem pequenininho Depois da sobrancelha Porque eu faço o esfumado Na diagonal Na maioria das vezes Agora se você fizer ele de forma arredondada Faz ele em direção do finalzinho Da sua sobrancelha Então é isso Agora eu vou terminar aqui Vou aplicar uma máscara de cílios E cílios puxiços Que eu não abro mão E já volto E agora eu vou explicar pra vocês Como fazer o esfumado Aqui na parte inferior Da linha d'água Muito, muito simples mesmo A gente vai usar aquele mesmo pincel Que a gente aplicou Pó compacto Abaixo da sobrancelha A gente poderia usar outro pincel Mas como a gente está economizando Usando o que a gente tem Eu vou usar esse pincel mesmo Eu vou aplicar a sombra Só na pontinha do pincel Eu vou tirar o excesso E vou aplicando com ele Um pezinho De frente Aplico a maior quantidade aqui Juntando com o esfumado Da parte superior Vocês conseguem ver Que faz um link aqui A gente aplica a maior quantidade aqui E vem arrastando De um lado pro outro Até chegar aqui A gente não aplica sombra Aqui nesse cantinho lacrimal É só até aonde Começa os cílios É bem abaixo dos cílios mesmo Chegou aqui no início Onde os cílios começam a nascer A gente para E é isso O esfumado fica na grossura Do pincel Como a gente está fazendo Para iniciante O ideal é fazer Desse jeito Bem suave mesmo Agora aplicar a máscara De cílios Nos cílios inferiores Também faz toda a diferença Não esqueçam desse passo Como eu falei para vocês Apliquei os cílios postiços E para mim Cílio postiço é vida Um esfumadinho super básico Com cílios postiços Já faz toda a diferença Parece que é uma maquiagem Super trabalhada Super maravilhosa E é só um esfumadinho simples Então é isso Meus amores Eu espero que vocês tenham gostado Da dica de hoje Fiz com o maior carinho Tentei trazer para vocês Todos os detalhes Mais chegadinhos mesmo Para vocês tirarem As dúvidas de vocês Eu sei que uma das maiores Dificuldades na maquiagem É realmente aprender O esfumado Então por isso que eu trouxe O básico do básico Para depois a gente Ir caminhando E aprendendo os outros Tipos de esfumado Porque não adianta Você querer outros Esfumados mais avançados Se você não sabe o básico Eu espero muito Que vocês tenham gostado Das dicas de hoje Por favor Se gostaram Não esquece do meu joinha Porque me ajuda muito Se inscrevam no canal E me sigam nas redes sociais Fechado? Um super beijo para vocês E até a próxima Tchau